Oi pessoal, na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão dos escritores já estudados através da leitura de alguns textos, onde vocês irão poder interpretar e compreender e fazer uma análise da evolução de vocês com relação a essas habilidades. Antes de iniciarmos a leitura, ao ler o texto faça uma pequena pausa se necessário durante o vídeo, ou seja, ao ler o texto será necessário fazer uma reeleitura. Agora, caso você ache que seja necessário, pause o vídeo para que então assim você possa ler com mais calma e assim venha a acertar a alternativa. Com seu caderno aberto, enumere as linhas com a numeração do texto para que assim você possa marcar a alternativa ao lado. Então, vocês irão assistir a aula com o caderno aberto e vocês poderão ver aí o exemplo que eu fiz. Nós temos aí texto 1 e do lado coloca a alternativa. Pode ser ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. E ao término, comente com o seu professor responsável em qual descritor você sentiu mais dificuldade e quais questões você acertou. Então, vamos dar início à nossa leitura. Texto 1. Seja criativo, fuja das desculpas manjadas. Entrevista com teens, pais e psicólogos, mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Conheça seis desculpas entre as mais usadas. Uma sugestão, evite-as, os pais não acreditam. Nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal. Até o socorro chegar, a gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, não é? O pai do amigo que ia me trazer bateu o carro. Mas não se preocupem, ninguém se machucou. Cheguei um minuto depois do ônibus ter partido. Aí tive de ficar horas esperando uma carona. Você acredita que o meu relógio parou e eu nem percebi? Mas vocês disseram que hoje eu podia chegar à tarde, não se lembram? Eu tentei avisar que ia me atrasar, mas o telefone daqui só dava ocupado. De acordo com o texto, os pais não acreditam em... Alternativa A, adolescentes. Alternativa B, psicólogos. Alternativa C, pesquisas. Ou alternativa D, desculpas. Então, vocês irão colocar na parte do seu caderno a alternativa que você acha coerente a esse enunciado. Uma dica muito importante. Observe o enunciado por se tratar aí. Eu já passei para vocês uma aula sobre dicas de saber se trata-se de uma interpretação ou de compreensão. Se for compreensão, a resposta estará no texto. Se for interpretação, vocês terão que inferir. Então, terão que deduzir. Marquem a alternativa e passem para o próximo texto assim que achar necessário. Texto 2 Leituras Não. Não te recomendo a leitura de Joaquim Manuel de Macedo ou de José de Alencar. Que ideia foi essa do teu professor? Para que a vias tudo e os lê? Se tua avózinha já os leu. E todas as lágrimas que ela chorou quando eu era moça, como tu, pelos amores de Ceci e da Moreninha, fizeram fazendo parte do teu ser, para sempre. Como vês, minha filha? A hereditariedade nos poupa muito trabalho. No fragmento E todas as lágrimas que ela chorou Letra A A avózinha Letra B Ceci Letra C Moreninha Ou letra D Filha Nós também já tivemos uma aula Onde eu expliquei a respeito dessa retomada Que existe a anafórica e a catafórica E que é uma retomada Que trata-se de uma repetição Para que não tenha essa repetição desnecessária Daquela mesma, daquele mesmo termo Então se utiliza outra palavra Que vai dar o mesmo sentido ali Então vocês irão observar essa retomada E ver exatamente se trata-se de uma retomada anafórica ou catafórica Porque se for anafórica Vocês irão ver um termo que vem antes Da palavra que está em destaque E se for uma retomada catafórica Vocês irão observar Aquele termo que vem depois Da palavra que está em destaque Certo? Essa é a dica que eu dou para vocês Nesse enunciado Então se achar necessário Releiam o texto Que lógico que será necessário E deem a pausa Se achar que Vocês precisam Dessa pausa Vamos para o próximo texto Texto 3 Acho uma boa ideia Abrir as escolas no fim de semana Mas os alunos Devem ser supervisionados Por alguém responsável pelos jogos Ou qualquer opção de lazer Que se ofereça no dia A comunidade poderia interagir E participar de atividades interessantes Poderiam ser feitas gincanas Festas E até churrascos Dentro da escola Juliana Araújo Souza Em A comunidade poderia interagir E participar de atividades interessantes A palavra destacada indica Letra A Alternância Letra B Oposição Letra C Adição Ou letra D Explicação Observem aqui que as alternativas Nos relembra A um estudo da gramática Observem como é importante também Se estudar a gramática Aqui nos vai Nos levar A um assunto Do oitavo ano Que vocês estão vendo no nono De uma forma diferente Trata-se aí Se você lembrar Você vai ver Que trata-se de uma conjunção Nós já vimos aqui também Que a conjunção Ela liga orações E que ela está dando uma ideia Com relação a oração anterior Então você vai ver Se essa ideia Está dando uma ideia De alternância Uma ideia De oposição Se ela está somando Ou se ela está explicando Uma oração anterior Quando você faz E faz esse tipo de reflexão Você vai lembrar automaticamente Das alternativas Das orações coordenadas E vocês vão ver Que essas alternativas Aí tratam-se Portanto Das classificações Das orações coordenadas Que são aquelas orações Que elas Já têm o seu sentido completo Elas não dependem Da outra oração Ela é o oposto Das subordinadas Então as coordenadas Elas se dividem Elas se classificam Em orações coordenadas Alternativas Explicativas Conclusivas Aditivas E adversativas Certo? Então respondendo a alternativa Correta no seu caderno Você já passa para o próximo texto Texto número 4 Futilidade pública Espantei-me ao abrir o jornal Trouxe uma lição de consumismo Sobre roupas Para usar em eventos únicos É difícil de acreditar Que em meio a tantas mudanças E polêmicas Esse foi considerado O assunto mais importante A ser tratado Acho que vale lembrar Que vivemos num país Onde apesar de o voto Ser obrigatório As pessoas são muito pouco Politizadas Temos de mudar isso Começando por nós mesmos Os jovens O papel irrefutável Que a média tem Em evidenciar isso Mostrar o quão importante E o envolvimento Na vida pública No texto Em relação ao fato De os jovens Não se envolverem Na vida pública Há uma opinião em Espantei-me ao abrir o jornal Letra B Sobre roupas para usar em eventos Letra C Apesar de o voto Ser obrigatório Letra D As pessoas são muito pouco Politizadas Então essa questão Esse descritor Trabalha a questão De fato e opinião Então observem no texto Localizem as expressões Que marcam um fato Que diferenciam o fato De uma opinião E escolham a alternativa correta A alternativa coerente E vá também por eliminação Observe as alternativas Que vocês eliminariam Até vocês ficarem Entre uma Entre uma E outra alternativa Para que assim Você possa escolher A alternativa correta Texto 5 Para dar no pé Da varanda lá de casa Eu a avistava Eu a avistava Linda, exuberante e charmosa Nela moravam Bentivi, Pintaciugo, Pombo, Juriti, Maribondo e Formiga Alpinista Papagaio de Seda também Desses do mês de julho Que em vez de ficar Requebrando no céu Decide embaraçar a rabiola Nos galhos mais altos E ficar por ali mesmo Teve um que gostou tanto De morar na árvore Que nunca mais foi embora No meio do ano Começavam a aparecer Pequenas flores Naquele pé de manga Os frutos só chegavam Em meados de dezembro As chuvas do fim de tarde Muitas vezes aprontavam Jogavam no chão as suculentas frutas Umas se esporrachavam Feio na lama A dona Tina Na manhã seguinte Distribuía tudo entre a vizinhança Era bom Na frase Da varanda lá de casa Eu a avistava Linda, exuberante e charmosa O pronome destacado Se refere a Alternativa A Ávore frutífera Alternativa B Casa do narrador Alternativa C Varanda da casa Alternativa D Rabiola do papagaio Mais uma vez Trata-se aqui de uma Alternativa com relação A retomada Utilizando aí o pronome oblíquo Então vocês irão retomar Reler o texto E ver A quem Esse pronome está retomando aí A quem se refere Se for uma retomada Anafórica Vocês vão observar Se trata-se de um Termo que vem antes Do pronome E se for uma retomada Catafórica Um termo que vem depois E aí vai facilitar bastante Lembrando também Que vocês devem observar No título Se tem algum termo Muitas vezes Nós fazemos a retomada Partindo do início do texto Esquecendo do título E muitas vezes A retomada já vem É anafórica Por se tratar De um termo Que foi falado No título Essa é a dica Que eu passo para vocês Na leitura desse texto Observando também Se trata-se de uma Questão de interpretação Ou compreensão Então vocês vão Observar se vocês Encontram a alternativa A resposta no texto Ou não Como se trata-se De uma retomada Trata-se de uma Questão de compreensão Vocês vão achar A resposta no texto Certo? Texto 6 História do 8 de março No dia 8 de março De 1857 Operárias de uma Fábrica de tecidos Situada na cidade Norte-americana De Nova York Fizeram uma grande greve Ocuparam a fábrica E começaram a reivindicar Melhores condições de trabalho Tais como Redução na carga diária De trabalho para 10 horas As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário Equiparação de salários Com os homens As mulheres chegavam A receber até um terço Do salário de um homem Para executar O mesmo tipo de trabalho E tratamento digno Dentro do ambiente de trabalho A manifestação foi reprimida Com total violência As mulheres foram Trancadas dentro da fábrica Que foi incendiada Aproximadamente 130 tecelãs morreram Carbonizadas No alto Totalmente desumano Porém Somente no ano de 1910 Durante uma conferência Na Dinamarca Ficou decidido Que o 8 de março Passaria a ser O dia internacional da mulher Em homenagem As mulheres que morreram Na fábrica Em 1857 Mas somente no ano De 1975 Através de um decreto A data foi oficializada Pela ONU Segundo o texto As mulheres da fábrica Reivindicavam Alternativa A Melhores condições De moradia Alternativa B Melhores condições De estudo Alternativa C Melhores condições De trabalho Ou alternativa D Melhores condições De transporte Então pessoal Antes De vocês verem O gabarito E observarem As questões Que vocês erraram Ou acertaram Eu quero que vocês Reflitam sobre essa imagem Se o cove está cheio Ou vazio O foco está no acerto Ou no erro Então é muito importante Vocês observarem A questão De vocês Analisarem A evolução De vocês Com relação A esses textos Se vocês acertaram Ou se vocês Acertarem Ou errarem Independente Da resposta Independente Do resultado Vocês vão observar O interesse De vocês Com relação A esses textos E assim É muito importante Vocês passarem Para os professores De vocês Os responsáveis Como está indo A evolução A dificuldade Que vocês tiveram Ao ler Se vocês acharam Muito fáceis Também É importante Vocês relatarem Isso ao professor De vocês Para que então Eles possam Ter uma noção Da evolução De vocês E focar Também Muitas vezes Nós focamos No erro Mas é muito bom Também Focarmos No acerto Olha Acertei 3 Acertei 4 10, 6 Eu acertei só 1 10, 6 Eu acertei 2 Porque a gente Pode focar Bastante no acerto E ver Que a evolução Ela está Tendo uma É Crescente Certo Então observem O gabarito De vocês Revejam E reavaliem E até a nossa Próxima aula De língua portuguesa De língua portuguesa